Música Frota zero quilômetro pai Vamos ver, tá indo de Montes Claro, Atibaia Boa viagem, Montes Claro e Atibaia Jequié, Bahia, São Paulo É isso aí galera, ao vivo pra vocês aí Vai lá meu filho, corre meu filho É isso aí, estamos juntos Valnei pegando contato, o meu mascotinho É complicado, hein É isso aí galera, peraí que eu já falo com vocês aqui Esse tá indo pra longe, hein Já tirou foto? Céu, cara Meu mascotinho tá pegando contato, papai É isso aí Já peguei o contato do motorista Caraca, mascotinho, você já pegou o contato, foi? Já peguei o contato É, mexe Pegou o contato do motorista, rapaz Parou a rodoviária aqui agora Olha aí galera, vocês falaram a sequência de ônibus De Campinas para a vitória da conquista É isso aí, de Campinas passando por São Paulo Capivari, Lirabanz Mais um aqui, de São Paulo para Tietê Saída às 10 horas, é isso? Viação Cometa, só que isso aí é chegada, né Limeira Use máscara Agora saiu na sequência, hein Turma Cê tá doido E Veloso Valeu aí Veloso Tamo junto, cara Bom trampo pra você E bom serviço aí É nóis, cara Qualquer dia a gente bate um papo maior aí Com a galera aí Fazendo aquela entrevista Show marota, beleza? Estamos aqui com o Cambuí Autoviação Cambuí vindo aí, galera Saída às 11 horas Box Box 15, né De São Paulo para Cambuí E tem o viação Fênix também Logo atrás lá Tapemirim já saiu bastante, hein Água de Lindóia De São Paulo para Água de Lindóia Com a aviação Fênix Não segurou mesmo a câmera, mano Não gravou mesmo, né Indo para Itapira A aviação Santa Cruz Galera, vou precisar de um novo assessor Porque o meu assessor aqui Não tá dando certo, não Vou ter que contratar um novo assessor aí Falou, meu garoto Tamo junto Danúbio Azul Ah, galera Você falou de ônibus Agora tá saindo ônibus, hein Agora sai ônibus De São Paulo para Belo Horizonte Viação Cometa Saída às 11 horas É um GTV 1800 DD 8x2 Aí, ó Mais um Viação Cometa É ônibus demais, turma Agora começou a sair ônibus, hein Agora começou a sair ônibus E não para mais, hein Bora, motorista Vamos que vamos Tá vindo o Viação Penha lá atrás, hein Turma Tá vindo o Viação Penha aí Mais um Pássaro Marrom saindo aqui Tem outro Pássaro Marrom saindo lá atrás Parece que agora o movimento pegou mesmo, hein Agora ficou movimentado aqui o negócio Olha o goelão bravo Tá bravo Você tá doido? Jacareí Mais um Viação Pássaro Marrom aqui, ó Viação Cometa mais um aí Indo para Jundiaí Via Bandeirante Saída às 11 horas Alô, motorista Até mais Olha o Viação Penha, galera Indo para o Rio de Janeiro Saída às 11 horas É o carro do prefixo 59-005 Um G7-1600 LD E mais um Viação Cometa Saída às 9h30 Não deu para mim ver ali Deve estar vindo de Campinas, né Do interior Temos mais um aqui Piracicabana Piracicabana Indo para Piracicaba O Via já não deu para ver ali Via Americana, na verdade, né É isso aí É um leito Galera, tá vindo Itapemirim, hein Para quem comentou de Itapemirim Tá vindo Itapemirim também aí Primeiro Itapemirim Tá vindo aqui um Irisá Da aviação Atibaia É o prefixo 15-20 Eu acho que eu já vi esse 15-20 hoje aqui, hein Saída às 11 horas No Irisá I6 É isso aí A aviação Itapemirim, galera Para São Paulo De onde para onde? De Itapemirim Para São Paulo Esse está sujinho, hein O G6-1200 aí Infelizmente tem alguns motoristas, galera Que aceleram muito rápido Justamente para não tirar foto Ou para não filmar Sei lá Eles acabam saindo muito rápido, né Temos mais um aqui Viação Gontijo De São Paulo Para Lagedo É isso aí Valeu, meu truta Obrigado, cara É nóis Esse aí o pessoal está tão acomodado Que tem chinelo no vidro É, só gadinho É, rapaz Esquece tudo Esquece tudo Essa turma é complicada Você viu É chinelo lá no vidro É tudo lá no vidro Rapaz Se as pessoas não fazem A própria higienização Dentro do ônibus Não tem como também, né O ônibus vai longe Para chuchu O pessoal é forte Nossa, velho, Mário O pessoal deixa a bagunça aqui só Você viu o mal saldo da rodada Já está cheio de coisa no vidro Já do ônibus Você está doido O PSO está gravando Narra aí para mim Chega lá perto Estamos aqui com a Novo Horizonte De São Paulo A Via Atação Com a Vamos lá. Caralho, tá perdendo que é joia ele, ó. Caralho, tá perdendo que é uma cama na Bahia. Caralho, tá perdendo que é uma cama na Bahia. Saindo do terminal rodoviário do Tietê, galera. Aviação Cetro aí, ó. Eu tava esperando esse ônibus. A saída dele era às 11h05. Só que não tem nenhum nome ali falando nada. Se eu não me engano, galera, esse aqui tá indo pra Belo Horizonte, cara. Essa aviação Cetro, tá? Se eu não estiver enganado. Santidade ao Senhor. É isso aí. Aviação Cetro aí, o carro, 20-012. Vamos ver. De São Paulo, vamos ver pra onde que tá indo. Pra Crato. De São Paulo pra Crato. Viação Gontijo, saída às 11h, é o carro do prefixo 14-170. Paralíso G7, quer dizer, G6, na verdade, né? 1.200. Mais um Cetro saindo aqui, galera. De Aurora, Ceará, para São Paulo. Grande abraço aí, tamo junto. Mais um Viação Cetro. Carro do prefixo 20-0-3. 20-0-0-3, aliás, né? Esse tá vindo de longe, hein, galera? Cê tá doido. Estamos aqui, galera, com o Edson Turismo G6. É o carro do prefixo 5500. Esse aí deve estar chegando de viagem. Estamos saindo aqui, galera, com mais um Viação Gontijo aí. É o carro do prefixo 18-120. De São Paulo para Santana, saída às 11h30. Paralíso G7.200 aí. Estamos aqui, galera, com a aviação Novo Horizonte, de São Paulo para Brumado. É isso aí, viação, viação não, é um Comil, né? Prefixo 103, 1-611. Estamos aqui, galera, aqui, a Real Expresso. Prefixo 11-906. Está chegando de viagem aí, de Anápolis para São Paulo. É isso aí. Quer dizer, ele está vindo de Anápolis, está passando para o São Paulo, não deu para ver o destino dele, né? Porque as pessoas dentro... Imbitinga aqui, ó, Empresa Cruz. É isso aí, grande abraço para o motorista aí. Valeu! São Sebastião, Litorânea, a serviço da Pássaro Marrom. São Paulo para Curitiba. É o Penha, mais um, saída das 11h30. São Paulo para Curitiba. Tchau, tchau! Pô, a menina te deu um tchau lá no ilusão, você não viu, meu? Ela fez assim, ó. Tchau, G7! Ah, faz também, G7, ó! Ida Iatuba, Lirabuz. Carro 14051. Chegada! Estamos aqui, galera, com mais um Viação Itapemirim, saída às 11h30, de São Paulo, para Campina Grande. Prefixo 5865, G6 aí saindo. Temos mais um Cometa, saída foi às 11h30, parece, né, de São Paulo. 7h30 saiu, esse aí é a chegada. Não deu para ver aqui de onde que ele veio. Porque alguns letreiros passam rápido e outros demorados, né? Estamos aqui, galera, com mais um Danúbio. Vamos ver se esse aqui está saindo ou chegando. Só está São Paulo ali no letreiro, deve estar chegando ele. Tem aqui o Catedral, é o prefixo 19271. De Recife, Pernambuco, para São Paulo. Chegada! É o Black. ABC, Via São Paulo. ABC, Via São Paulo. ABC, Via São Paulo.